De redinha Ponta Negra Maracajaú, vou sorrindo, vou sonhando pra Ginibabu De redinha Ponta Negra Maracajaú, vou sorrindo, vou sonhando pra Ginibabu Cavalgando as dunas, transpando maceióis Na terra do sal, beleza sem rival, não há nada igual Natal, como eu te amo Como eu te amo, Natal Como eu te amo, Natal Parabéns minha cidade, é minha cidade do meu coração Pelos 220 anos de Natal E na homenagem a essa cidade maravilhosa Eu falei para o Que maravilha, maravilha, maravilha Que maravilha, maravilha Deus e divindade infinita do universo Predominante esquema mitológico A envase do espírito original Formará no ében o ovo cósmico A imersão, nem Osiris sabe como aconteceu Eu falei, a imersão A ordem ou submissão do olho cego Transformou-se na verdadeira humanidade Epopeia do código de web Minute gerou as estrelas Osiris, Osiris, programou o matrimônio com Isis E o Malsete, tirando Levando avante a vingança do pai Derrotando o império do Malsete O grito da vitória, que nos satisfaz Cadê? E o Malsete, tirando E que mara, 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 maravilha O que? Egito, Egito Varaó, ó, ó Varaó, ó Varaó, ó Varaó, ó Varaó, ó Pelourinho Uma pequena comunidade Que fora em Holodunil Um laço de confraternidade Despertai-nos Para a cultura egípcia pro Brasil Ao invés de cabelos trançados Nos veremos com bandido de Tutankamon E as cabeças se enchem de liberdade O povo negro pede igualdade Puxando de lado as separações Cadê? Tutankamon E, X, Z Tutankamon E, X, Z Tutankamon E, X, Z Tutankamon Tutankamon E, X, Z E, X, Z Coisa mais linda do mundo Pirâmica base, Egito É, paraó E, camolo do melo É, paraó E que mara, 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 vira Egito, Egito, é Que maravilha, maravilha o quê? Egito, Egito, é Paraó Ele, ele, ele é Egito Ele, 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 ele Ele, ele é Egito Cidade reluzente Cidade florescente Cidade reluzente Cidade florescente Ele, 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 ele Ele, ele, ele Ele, 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 ele Ele, 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 ele Ele, 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 ele Ele, 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 ele Ele, 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 ele Sofreram muitos seres Os vazados ficaram sem pasto A paula e a flora não voltavam mais Oh, no Oh, não Jamais Ele, ele Ele, ele, ele Ele é de boa Ele é de boa Ele é de boa Ele, ele, ele Ele, ele, ele Ele é de boa Ele é de boa Cidade reluzente Cidade florescente Cidade reluzente Cidade florescente Os guerreiros lutavam entre si Com golpes de vara era o ritual Durante várias horas Já fosse a batalha entre o bem e o mal Vocês tornaram como rei Para a floresta sagrada Onde comeram a massa Que em ano e bem passada Onde será comida Por todos os seus negros homens Em comunhão com Deus Ele, ele, ele Ele, ele Ele é de boa 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 Ele, ele Ele é de boa 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 Salve, 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 galera Essa galera que é dona do terreiro vai dizer Toquei Meu zumbi é santo sim que eu sei Caxi 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 Águida Pica Pueira Casa de batuque Toque na mesa Linda santa e E os santa pureza Vira Copa Caca Se enxergue Vina Nanda Espita Mata Tato, gente Braço Cezana Muito obrigada, gente Arrepia o corpo inteiro Arrepia pra mim Como é que é? Faz a linda Um, dois, quatro E essa galera sai do chão, levanta a mão, sacode Bem tardinho da entrada do dedo Um terreiro de Angola e Guedo Mãe, maiamba, que comando, incêndo Dona, junta, santo, oxóssi no tempo Ai senhora, obrigada Maria da pipoca, joelha Em janeiro, no dia primeiro Desce o dono do terreiro Coquê Coisa mais linda do mundo Da, 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 da Roda, da, luna, me mata Da, 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 da Roda, da, luna, me mata Da, 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 da Da, da, luna, me mata Da, 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 luna, me mata Coquê, coquê Seu zumbi é santo sim que eu sei Caxi, chi, agui, davi, capoeira Casa de batuta e toque Linda, santa e ansanta pureza Vira, fogo, ataca, ataca Se chegue Vinda, não, dentro da mata Do jeje Traz a cesar na pisada Do creme Arrepia Arrepia pra mim Arrepia pra mim Arrepia pra mim Como é que é? Eu tô com medo Parabéns pra você, Natal Linda, luna, 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 Bandacoquea Vinha passando pela mata escura No bar de fogo eu vi uma canção E é por sempre poder sair da aldeia Para chamar o ancestral dessa nação O balanço do mar é o binatal O balanço do mar é o porro E aí Cristo que popó me ensinou Eu vou cantar que é pra chamar o meu Recrua, recrua Vinha passando pela mata escura No bar de fogo eu vi uma canção E é por sempre poder sair da aldeia Para chamar o ancestral dessa nação O balanço do mar é o binatal Com o balanço do mar é o porro E aí Cristo que popó me ensinou Eu vou cantar que é pra chamar o meu Quero ouvir você dizer cheio do ar Alô, alô Tô até, tô até de manhã Dois a mais linda do mundo Tô até, tô até de manhã Tô até, tô até de manhã Tô até, tô até de manhã Sou eu, sou eu Quem é? Sou eu, sou eu Sou eu, maculelê Sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, maculelê Quem tá aí, quem tá aí? Sou eu, sou eu Sou eu, maculelê Sou eu, sou eu Maré ga encheu Maré já vazou De longe, bem longe Eu abstei, rara Com sua casinha Coberta de sapé Seu arco, sua festa Sua cabaça de mer Maré já encheu Maré já vazou De longe, bem longe Eu abstei, rara Com sua casinha Coberta de sapé Seu arco, sua festa Sua cabaça de mer Oh, irara Oh, irara Irara, irara Que meu companheiro Que me enviaram o andar Coberta de sapé Seu chapéu de pantal O meu cavaleiro Que me enviaram o hotel Coberta de sapé Seu chapéu de lugar Tofé 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 Maiangolê Tofé 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 Agradecer muito, 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 mais uma vez estar aqui cantando para vocês, porque eu já me sinto daqui, já me sinto daqui, você acredita? Eu já fico esperando o momento que o pessoal vai me chamar para cantar aqui para vocês. Eu quero agradecer todo o meu coração, porque o artista a gente vive disso, né? Então, já são alguns anos que eu faço show aqui, e o que mais assim me comove é ver como vocês recebem essas músicas que eu canto. Quero agradecer a todo o povo dessa cidade, desse estado maravilhoso, muito obrigada por essa maneira de receber, muito obrigada, viu? Eu tenho 32 anos de carreira, tem uma história, assim, já, na música popular brasileira, e realmente é uma marca, fica uma marca na carreira de um artista, quando a gente chega em algumas cidades do Brasil e recebido dessa forma, fora do Brasil também, então eu só posso, eu já fiz três vezes o Festival de Montreux, e já que aqui em Natal acho que já são, sei lá, mais cinco vezes mais, então eu só posso agradecer, quero agradecer esse evento Natal em Natal, uma salva de palmas, porque é uma coisa muito boa, realização da Prefeitura Municipal de Natal, o prefeito Álvaro Dias, eu peço uma salva de palmas, porque fazer um movimento desse, um momento desse, né, que a gente está no nosso país, é muito importante, porque isso junta a gente, isso traz energia boa, traz alegria para as pessoas. Ao secretário de Cultura também, Darcio Galvão, muito obrigada, Darcio também, viu? Foi um prazer participar do seu disco, tá? Grande poeta, compositor, e olha, dia 25 de dezembro, Natal completou 420 anos, né? Entrei aqui toda nervosa quis falar, 420 anos, então é uma cidade que tem uma marca, que tem uma história, na história desse país, então viva Natal, vocês estão de parabéns, um beijo no coração e uma salva de palmas para essa cidade, para esse povo, para essa cultura. Nessa cidade todo mundo é dojão, Homem, menino, menino, menina, amor, é, toda essa gente irradia a magia, por quê? Presente na água doce, presente na água salgada, que toda a cidade brilha. Presente na água doce, presente na água salgada, que toda a cidade brilha. Seja temente ou filho de pescador, Um importante desembargador, Pudra, pô, menino, 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 ansiedade, morru, am Sem ler presente, é tudo uma coisa só. É força que mora na água, não faz extinção de cor, toda a cidade é doce, É força que mora na água, não faz extinção de cor, toda a cidade é doce, É dojo, moê, 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 eu vou navegar Eu vou navegar nas altas do mar, eu vou navegar Eu vou navegar, eu vou navegar nas altas do mar, eu vou navegar Nessa cidade todo mundo é dojo, homem, menino, menino, mulher Toda essa gente radia magia Presente na água doce, presente na água salgada E toda a cidade vinha Presente na água doce, presente na água salgada E toda a cidade vinha Seja tenente ou filho de pescador O importante desembargador Se der presente é tudo uma coisa só Porque a poça que mora na água Não faz extinção de cor E toda a cidade é doce E a poça que mora na água Não faz extinção de cor E toda a cidade é doce É doce É doce É doce É doce É doce Olha só Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Oh, 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 oh Ouço o láieee Ouço o láieee Ouço o láieee Ouço o láieee Obrigada! O lua, estrela, o mar, o sol e o dom Quisar um dia a fúria desse crom Virar a vida do sonho até gerar o sol Como querer caetanear o que há de bom Vem chegando o réveillon Desejo muita paz, muita saúde E esse alto astral que tem nessa música Tanta vibração positiva e a lua cheia Pai e mãe, ouro de mina Coração, desejo e sina Tudo mais, pura rotina Faz, toca em seu nome pra poder falar de amor Minha princesa O sol e o dom Quisar um dia a fúria desse crom Virar a vida do sonho até gerar o sol Como querer caetanear o que há de bom O lua, estrela, o mar, o sol e o dom Quisar um dia a fúria desse crom Virar a vida do sonho até gerar o sol Como querer caetanear o que há de bom Pai e mãe, ouro de mina Coração, desejo e sina Tudo mais, pura rotina Tchau, tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa A fúria do amor A fúria do amor A fúria da natureza Tudo mais, pura beleza Já, a luz do grande prazer É irremediável, meu Quando o fruto prazer Na sua tarua Revelou o lua O sol e o dom Quisar um dia a fúria desse crom Virar a vida do sonho Até gerar o sol Como querer caetanear o que há de bom O lua, estrela, o mar, o sol Quisar uma fúria Virar a vida do sonho Até gerar o som Como querer caetanear o que há de bom O lua, estrela, o sol Tá com sede? Eu tô Corre, cosme, chegou Dou uma lava Caminhão, jassana Tá lembra e deixa Alegria, djerê É ver gente samba Corre, cosme, chegou Dou uma lava Caminhão, jassana Tá lembra e deixa Alegria, djerê É ver gente samba Meu look lá Meu look lá Andecaxia Minha lisa e prazer Meu forte é beijar Vou cantar maníbe Pra você se acabar Maiminha, 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 maimbe Maiminha-tantan, maimbe Su-zu-su-sum-sum-babba Su-zu-babba Su-zu-su-sum-babba Su-zu-sum-sum-sum-babba Zumba, vai ver Zumba, avenida com você Tava esperando, vai ver Zumba, avenida com você Tava esperando, vai ver Corre, cosme, chegou Toma, dava Camilhão, jacena Toma, dava, e beijar Alegria, berê Beijo em que samba Corre, cosme, chegou Toma, dava Camilhão, jacena Alegria, deixar Alegria, gerê É ter gente samba Oi, ae, barré Me ensina a esquiar Com os olhos de ferido E cega de amar Vou cantar, vai, vem Pra você balançar Vai, vem, vai, vem 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 Su, 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 su Estava na avenida com você Estava esperando o maimê Sussupada, sussupada Sussupada, sussupada Vem que o que eu tenho é pra te dar A água do mar me trouxe doce Vem me namorar Eu quero ver Natão na palminha da mão A avenida com você Estava esperando o maimê Estava em Ponta Negra com você Estava esperando o maimê Uma salva de palmas pra esses músicos maravilhosos aqui O som aí pra vocês O que está fazendo é Humberto Curugito Uma salva de palmas pro nosso técnico de som Grande técnico Humberto Curugito E aqui pra gente O Fabio, cadê ele? Fabio Beijo, uma salva de palmas pra essa equipe maravilhosa A luz é do Boró A luz é Boró que está fazendo pra vocês Essa luz Esse iluminador maravilhoso da Bahia Dessa nova geração Da parte técnica Do show Sabe que o show acontece e não é só cantor, né? É cantor, banda, arranjo, ensaio São os técnicos todos E aqui pra gente também Nosso Rode, Dindi Vem cá, meu filho Traga esse violão aí pra gente O Dindi já é patrimônio da Bahia Da nossa cultura Uma salva de palmas pra esse cara aqui, ó É... Aqui é segurança máxima Pronto? Botou aí direitinho? Quer dizer, o pedestal Massa Na minha produção, pessoal Aqui no palco ainda temos também o Saulo Saulo, Saulo, obrigada Na minha produção, pessoal, tem o Júnior Rocha E tem também o Luciano Ah, o Luciano Ah, o Ninho Beijo também Então, uma salva de palmas pra essa equipe toda A gente que tá trabalhando comigo Nesse... Nessa missão maravilhosa de cantar pra vocês Eu, dia 31, faço o Réveillon também lá em Salvador Então, dia 3, eu estou em Tibaú, né? Né? Tibaú? Tibaú, estarei em Tibaú Fazendo um show aqui pra vocês Também Ai, Maria, eu acho que eu vou me mudar pra cá O que vocês acham? Acha bom ou acha ruim? Ah, eu vou dar um negócio Vou vir pra cá Dar uma colorida aqui nessa... Passar uns dias aqui em Natal Quero aproveitar e mandar um abraço Com minha amiga Miriam Alô, Miriam Essa família maravilhosa Aí, ó A galera tá ali É isso aí Vamos nessa E também meu querido Cláudio Porpino Alô, Cláudio Um beijo pra você Obrigada também Uma música de amigos Antes tô falando de amigos Vou cantar a música de meu amigo Saulo Fernandes Salvador, Bahia É território africano Baiano sou eu É você, somos nós Uma voz, um tambor Mamá, África A minha mãe Que tem que fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como ímã, caltadeira Nas casas Bahia Mamá, África A minha mãe É mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como ímã, caltadeira Nas casas Bahia Mamá, África Já tem muito o que fazer Além de cuidar neném Além de comer trinquinho Filhinho tem que entender Mamá, África Vai e vem Mas não se abasta de você Mamá, África A minha mãe Que tem que fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como ímã, caltadeira Nas casas Bahia Mamá, África Quando mamá sai de casa Filhinho, zola, duza Rolou maior jazz Mamá tem calor nos pés Mamá precisa de paz Mamá não quer brincar mais Filhinho dá um tempo É tanto contratempo É um ritmo de vida Quero ouvir você dizer Mamá A minha mãe E tem que fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como ímã, caltadeira Nas casas Bahia Mamá, África A minha mãe É mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como ímã, caltadeira Nas casas Bahia Deve ser legal Senegal, não tem legal 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 Obrigada Obrigada Música Passem pássaros e aviões E no chão os caminhões Passem o tempo as estações Passem hondurinhas e verões Passem em casa Eu quero ouvir você dizer Passem em casa Estou esperando visitar Tentando em paciente aflitar Se você não passa do morro Eu quase morro Estou implorando o socorro Eu quase morro Viva sem graça Se você não passa do morro Já estou pedindo que Passe o tempo, passe lá Passe o mal Meus lençóis Passe agora Passe e passe um pouco Pra ficar em natão Passem em casa Passem em casa Estou esperando visitar Estou esperando visitar Não em paz e te aflita Se você não passa do morro Quase morro Estou implorando o socorro Viva sem graça Se você não passa do morro Já estou pedindo que Estou implorando o socorro Estou esperando visitar Tão em paz e te aflita Se você não passa do morro Se você não passa do morro Estou implorando o socorro Viva sem graça Se você não passa do morro Já estou pedindo que E aí Não, não, não. Obrigada! Espera aí, vamos fazer uma música do... Querera? Gente, vou fazer uma música do meu disco novo, pode? Então tá, ó, tá em todas as plataformas, chama-se Autêntica, tá? E essa música que eu vou cantar chama-se Querera. Agora bote pra frente, ó. Desapressado, fugindo da chuva Na boca, homem, gostou de entender Queira ou não queira Vai navegando o pensamento e eu Vejo marquises sempre habitadas São cicatrizes dos olhos ateus Queira ou não queira Vai navegando o pensamento e eu Cá estaremos sempre em movimento Agiu e aperto todo o passo meu Queira ou querera Vai na... Ó, o refrão, o refrão é simples, é Trabalho tem, trabalho tem que ter Trabalho tem, trabalho tem que ter Todo mundo quer trabalhar, né? De segunda a sexta-feira O papo é sério, preciso comer Acho que a cidade inteira Vai navegando nesse barco meu E queira ou não queira Essa cidade a toca encolheu Queira ou não queira Ou não queira Especial campo e o movimento é meu Estou chorando uma avenida inteira A vista justa é hora de calar Cacitete ou perreira Levanta os olhos pra lhe perguntar Corra apressado, fujo da fumaça Água na boca de quem quer comer Queira ou não queira Volto pra casa e arranjo o que fazer Trabalho tem, trabalho tem que ter Trabalho tem, trabalho tem que ter Trabalho tem, trabalho tem Queira ou não queira O que é isso? 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 No começo de gelosão, mais tarde adornou o coração Depois vinha mesmo a certeza de passar na noite com o açapão Na segunda, mas que calor, na terça com a força sangrar Na quarta, vinha mesmo a certeza de que ninguém ouviu falar Falar demais Fula de mar no meio, fula de mar no meio Fula de mar no meio, fula de mar no meio Que jaz, na lama jaz Fula de mar no meio, fula de mar no meio Fula de mar no meio, fula de mar no meio Tem mais, tem muito mais Olha a bomba Um dia alguém me falou que eu cresceria num país tão belo Tudo verde, amarelo, todo mundo sincero Um dia alguém me falou que eu cresceria num país legal Todo mundo igual Nada além do normal Vida que vida será que da vida já não se apanha mais Nunca mais a asneira Nunca mais a bombeira Vida que vida será que da vida já não se apanha mais Nunca mais a asneira Que fecharam a porteira Pra seca, pra seca, pra seca, outro zumbi Pra seca, pra seca, outro zumbi Nunca mais a asneira Marmelada, eu comento nada Marmelada, eu comento nada Nunca se deixo, nunca morro, nunca se deixo Enganar, nunca se deixo, subtrair, nunca se deixo Desenvolvar, marmelada, eu comento nada Marmelada, eu comento nada Nunca se deixo, nunca morro, nunca se deixo Enganar, nunca se deixo, subtrair, nunca se deixo Desenvolvar, marmelada, eu comento nada Marmelada, eu comento nada E a galera dá palminha, dá mão na palminha Toda menina baiana tem o santo que Deus dá Toda menina baiana tem cantos que Deus dá Toda menina baiana tem o jeito que Deus dá Toda menina baiana tem defeitos também Que Deus dá Que Deus dá Que Deus dá Que Deus tem que dar a primazia Obrigada Pro bem, pro mal, primeiro chão, nada Beijo, beijo, beijo Primeiro a lista, primeiro E o João Batista também Alô, Júlia Que Deus tem que dar a primazia Pro bem, pro mal, primeiro chão, nada E é primeiro carnaval Primeiro velho e o dama Sai do chão, leva Ah, que Deus tem, oh, oh, que Deus dá Ah, que Deus tem, oh, oh, que Deus dá Ah, que Deus tem, oh, oh, que Deus dá Ah, que Deus tem, oh, oh, que Deus dá Toda menina baiana tem o santo que Deus dá Toda menina baiana tem o santo que Deus dá Toda menina baiana tem o santo que Deus dá Toda menina baiana tem o santo que Deus dá Que Deus dá Que Deus dá Que Deus dá Beijo, beijo, beijo Que Deus tem que descer da toda magia Pro bem, pro mal, primeiro chão, nada Primeiro carnaval Primeiro carnaval, primeiro velório também Que Deus tem, oh, 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 que Deus dá Que Deus dá Que Deus dá É um grande presente, viu? E eu me sinto muito honrado mais uma vez estar aqui Muito obrigada Quer falar alguma coisa? Sim Só desejar um feliz ano novo Para todo o povo da cidade natal Valeu Isso aí Não me pegue não Não, não Me deixa a vontade Como é que é? Me deixa a vontade Deixa eu curtir o Ilê Deixa eu ver na liberdade Deixa eu curtir o Ilê Deixa eu ver na liberdade Diz aí Não me pegue não Não, não Me deixa a vontade Não me pegue não Não, não Me deixa a vontade Deixa eu ver na liberdade E em muitos dentre nós É se alguém Que brilha mais Do que milhão de sóis E que a escuridão conhece Também Existe alguém aqui Fundo, fundo De você e de mim Que grita para Quem quiser ouvir Quando canta assim Toda noite, a mesma noite A vida é tão estreita Nada de novo ao luar Todo mundo quer saber Com quem você se deita Nada pode prosperar É domingo, é fevereiro É sete de setembro Futebol e carnaval Nada muda É tudo escuro Até onde eu me lembro Uma dor que é sempre igual Existe alguém em nós E em muitos dentre nós É se alguém Que brilha mais Do que milhão de sóis E que a escuridão Conhece também Existe alguém aqui Fundo, fundo De você e de mim Que grita para Quem quiser ouvir Eita Eita, eita, eita É a lua, é o sol É a luz de ti Eita, eita, eita Eita Eita, eita, eita É a lua, é o sol É a luz de ti Eita, eita, eita Todo dia, o mês do dia Tudo é tão tacanha Nada novo sobre o sol Tem que se esconder no escuro Quem na luz se banha O dia faz pra tudo é só Nessa terra toda é grande A tradição pequena Anabal do futebol Quem não finge Quem não mente Quem mais gosta E pena É quem serve de farol Existe alguém em nós E em muitos dentre nós Esse alguém Que brilha mais Do que milhão de sóis E que a escuridão Conhece também Existe alguém aqui Fundo, fundo De você e de mim Que grita para Que na palma Da mão Tchau, tchau, tchau Eita, eita, eita É a lua, é o sol É a luz de ti Eita, eita, eita Eita, eita, eita É a lua, é o sol É a luz de ti Eita, eita, eita Eita, eita, eita Eita, eita Eita, eita, eita É a lua, é o sol É a luz de ti Eita, eita, eita Mas essa galera gosta de samba rega Tito, pera um pouquinho Faça uma levada de samba rega aí Vou cantar um Samba rega é a capela aqui Aquela Retiro de ruralista Vá Vou fazer a capela que vocês gostam muito de samba rega Vou gravar um disco só de samba rega Em homenagem a vocês Retiro de ruralista Labrador Nordeste no Lampião Salvador Pátria sertaneja Independente Antônio Conselheiro Engano dos Presidentes Subi em Alagoas Comandou Um exército de ideais Libertador Eu sou Mandinga Balaiada Sou Sou Malê Sou Búzio Sou Revolta Arerê Oh, Corisco Maria Bonita Mandou Lhe chamar Oh, Corisco Maria Bonita Mandou Lhe chamar Oh, Corisco Maria Bonita Mandou Lhe chamar É o vingador de Lampião É o vingador de Lampião Eta cabra da peste Pelor e o anuloto somos do Nordeste Eta cabra da peste Pelor e o anuloto somos do Nordeste Eta cabra da peste Pelor e o anuloto somos do Nordeste Eta cabra da peste Pelor e o anuloto somos do Nordeste Retirante ruralista, labrador, nordestino, lampião Salvador, pátria sertaneja, independente Antônio, conselheiro, reengano dos presidentes Zumbi em Alagoas, comandou um exército de ideais Libertador, eu sou mandinga balaia Sou, sou malê, sou búzio, sou revolta O Curisco O Curisco O Curisco, Maria Bonita, mandou lhe chamar O Curisco, Maria Bonita, mandou lhe chamar É o Vingador de quê? É o Vingador de Lampião Eta, cabra da peste Pelor e o holandos, somos do Nordeste Eta, cabra da peste Pelor e o holandos, somos do Nordeste Eta, cabra da peste Pelor e o holandos, somos do Nordeste Eta, cabra da peste Pelor e o holandos, somos do Nordeste Eta, eta 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 Criaram-se vários reinados O porte de Meridas ficou consagrado Rambam Saloma, vetor saudável E Vato, cidade sagrada A rainha Ramavalona Destaca-se na vida e na mocidade Majestosa negra Soberana da sociedade Alienado pelos seus poderes Rei Radamas foi considerado Um verdadeiro Megir Que levava o seu reino a bailar Quantos indonésios, árabes Integram-se a cultura malgache Raça varonil Alastrando-se pelo Brasil Zacala-va-tolai Faz dizum pra toda nação Meridas, povo, tradição E os vazimbas Foram vencidos pela invenção Sacala-va-tolai 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 Madagascar wolo tu moira eu disse, aee, aee eu sou arco-íris de Madagascar eu disse, aee, aee eu sou arco-íris de Madagascar e aee, aee sa calabazana sa calabazana e aee mandacascar Madagascar, Madagascar, Madagascar Ilha, ilha do amor, coisa linda Criaram-se vários reinados O posto de Meridas ficou consagrado Ramba, Saloma, vetor saudável Rivado, cidade sagrada A rainha Ramavalona Destaca-se na vida e na mocidade Majestosa, negra, soberana da sociedade Alinado pelos seus poderes Rei Radamas foi considerado Um verdadeiro Meji Que levava o seu reino a bailar Quando os indolésios árabes Integram-se à cultura malgache Raça Varunil Alastrando-se pelo Brasil Zacalava Tolai Faz isso pra toda a nação Meridas pouco tradição E os Vazimbas Foram vencidos pela invenção Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Eu sou o arco-íris de Manakascar Aeio, sou do Curuzu, BCD, PQ Sou negão do Ilê, BCD, PQ Sou negão do Ilê Aeio, sou do Curuzu, BCD, PQ Sou negão do Ilê, BCD, PQ E cadê a galera? Na palma da mão Tá na palma da mão Tá na palma da mão Cantando um papo perto do negão E cadê Natal? Tá na palma da mão Tá na palma da mão Tá na palma da mão Cantando um papo perto do NATO Palma da mão, na palma da mão, só a galera, na palma da mão, só a galera, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você. Minha cidade querida, muitas felicidades, o que? Muitos anos, mais uma, mais uma, mais uma pra cá, parabéns pra... Minha cidade querida, ó, minhas... Coisa linda, viu? Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Natal! Oh! 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 Enquanto aqui ouvem os olhos eram de fé E quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram invasco outros verão Alô galera do cantinho Voltando os caídos secos do solo da minha mão Galera da pericão, beijo da maga De verão e de cabeças apontando estourão Apolhado não me toque no medo da solidão Voltando, obrigada Vendendo meu companheiro Desatar no cantador No cantador Me desembocar no primeiro No sentido meu amor Eu quero ver o movimento Um saco de medo, vai! A dança toda vermelha O molho cego vagueia Coisa mais linda, coisa mais linda Energia lá em cima, vamos! A dança toda vermelha A dança toda vermelha O molho cego vagueia Procurando por um O molho cego vagueia O molho cego vagueia O molho cego vagueia O molho cego vagueia Quantos elementos amam Aquela mulher Quantos homens eram entardos Outros verão Outros verão Voltando os caídos secos do solo da minha mão O molho cego vagueia Apoiado não me toque no medo da solidão Bota companheira desata no cantador E desembarcar no primeiro Quero ver os movimentos, o sacudimento Quando o vento sentou A luz é toda vermelha Olho cego, vaqueiro É tudo verde, o sacudimento, a cabeleira A trança toda vermelha Olho cego, vaqueiro É tudo verde, o sacudimento, a cabeleira É tudo verde, o sacudimento, a cabeleira A trança toda vermelha Olho cego, vaqueiro Tá bonito o movimento, tá bonito, tá bonito Pra matar a saudade, pra matar a saudade E quando estrela brilhar na cabeleira O galope aportar na beira-mar Nem te vira a canção da goiabeira Banta a lua no mato pra cheirar O cometa da guitarra paiando Nas cores das caudas do cavalo Sanzimado, aregues e batutas Quanta luz este grande coração Quem sabe vai cantar E tem a fé no azul que está no freio Que azul é a cor Que alegria é um cavalo Mandei-me sem releio O galope de ouvida pra Bahia Tem a fé no azul que está no freio Que o azul é a cor Que alegria é um cavalo Mandei-me sem releio O galope de ouvida pra Bahia E quando estrela brilhar na cabeleira O galope aportar na beira-mar Nem te vira a canção da goiabeira Banta a lua no mato pra cheirar O cometa da guitarra paiando Nas cores das caudas do cavalo Sanzimado, aregues e batutas Mandei-me sem releio O galope de ouvida pra Bahia Tem a fé no azul que está no freio Que azul é a cor Que alegria é um cavalo Mandei-me sem releio O galope de ouvida pra Bahia O galope de ouvida pra Bahia Eu quero uma de cheiro Eu quero na beca Eu quero uma menina Que me sinta de noite em dia Fala fumeaba Fumeaba dos meus olhos Morena bonita na boca Fumeaba das marinas do rei Fumeaba da Bahia Sangrando alegria Magia, magia Dos filhos gigantes Fumeaba dos baianos Esse chave bonito, o santo que deu Fumeaba do senhor do golfinho Fumeaba do sertão Sem chover, sem comer Sem colher, sem lazer Fumeaba do Brasil Fumeaba dos baianos Esse chave bonito, o santo que deu Fumeaba do senhor do golfinho Fumeaba do sertão Sem chover, sem comer Fumeaba do Brasil Eu quero uma de cheiro Pessoal da equipe preto Arquilo, beijo da maga Fumeaba do Brasil Aê Fumeaba do Brasil Fumeaba dos meus olhos Morena bonita na boca Fumeaba das marinas do rei Fumeaba da Bahia Sangrando alegria Magia, magia Dos filhos gigantes Fumeaba do... Esse chave bonito, o santo que deu Fumeaba do senhor do golfinho Fumeaba do sertão Sem chover, sem comer Sem colher, sem lazer Fumeaba do Brasil Do Brasil Fumeaba do baianos Esse chave bonito, o santo que deu Fumeaba do senhor do golfinho Fumeaba do sertão Sem comer, sem colher Sem colher, sem lazer Fumeaba do Brasil Imagina só que loucura Essa mistura que acontece No Natal de Natal Música pra todo gosto Fumeaba do Brasil De todos os santos Encanto e axé Sagrado e profano O baiano É o quê? Caralhado Corredor da história Vitória Lapinha Caminho de areia Pelas vias, pelas veias Escorre o sangue e o vinho Pelo mangue e pelo ourinho Até onde caminhão Não pode faltar a fé O carnaval vai passar Nasceu no campo grande Somos os filhos de grande Por isso Por isso Chame, 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 gente Que a gente se compreende Cheio de alegria A praça e o moeta É o verdadeiro Chame, 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 gente Que a gente se compreende Cheio de alegria A praça e o poeta Imagina só Que mistura É uma mistura maravilhosa Natal em Natal Coisa linda Fiz teu mão De todos os santos Encanto e axé Sagrado e profano O baiano É carnaval O corredor da história Vitória lapinha Caminho de areia Escorre o sangue e o vinho Pelo mangue e pelo ourinho Até onde caminhão